Mais uma tag. Esta tag é... eu vou estar a olhar para o lado porque é onde eu tenho as perguntas. Então, peço desculpa por esta quebra de contacto visual. Portanto, chama-se The Boogey Booktuber Tag. Foi criada pela Olive, do canal The Book Olive. E eu achei imensa piada a tag e por isso o traduzi e aqui está ela. Primeira pergunta. Qual o teu budget médio por mês para livros? Eu diria que o meu budget, ou a minha intenção é de ser um budget à volta de 20€. Se eu o compro, isso já é outra conversa. Isso já é completamente outra conversa. Se eu tento não ultrapassar muito, às vezes é mais forte do que eu. A vontade de comprar livros é muito grande. E depois, como uma parte das vezes, os livros que eu compro, eu tenho que estar à espera que eles cheguem. Entre eles chegarem e não chegarem, eu continuo com vontade de comprar livros, portanto, às vezes. Depois, às vezes, são projetos. E depois eu quero mais livros. Eu gosto de livros. É o meu único benção. Enfim. Idealmente, se o 20€ zero budget, na realidade, nem sempre funciona. Qual o valor mais alto que gastaste numa livraria? Ora, no total, acho que nunca que gastei, assim, muito. Excepto daquela vez que mandei vir do Book Depository, o da History of Middle Earth, do Tolkien. Porque... de capa dura, obviamente. Porque eu tinha que ter aquele livro. Livros. São três livros de capa dura. E são extremamente caros. E eu acho que nos últimos anos foi a vez em que eu gastei mais dinheiro. Em três livros. Terceira pergunta. Estás disposta a pagar, a empadrar, preço total por um livro acabado de lançar? Ou esperas até ver um copão ou promoção? Depende. São raros os livros ou autores que me façam comprar livros acabadinhos de sair. Por isso, por normas, espero por promoções ou por cupons ou whatever. Especialmente porque às vezes os livros saem, mas eu não vou ler logo. Portanto, bem posso esperar que o livro mude de preço. No entanto, aqueles autores de livros que eu compro, muitas vezes o que eu faço é comprá-los em pré-venda. Ao comprá-los em pré-venda, normalmente eles estão muito mais baratos do que depois quando são lançados. Portanto... Quatro. Prefires comprar um livro novo ou vários livros mais baratos e usados? Prefiro comprar mais livros usados e mais baratos. Qual o preço que achas razoável para um livro de capa dura, um livro de capa mau ou um e-book? Na minha, me usa esta opinião. Eu acho que os livros são muito caros. Percebo a razão de alguns serem caros, porque têm a ver com pequenas coisas como grafismos, pagar os direitos de autor, se é um livro... Enfim, há muitas outras coisas. Há muitas coisas. Qualidades da impressão... Sei lá... Há milhantas coisas que fazem... Que tornam o objeto livro caro. Eu não estou a dizer necessariamente este que eu tenho na mão, mas este foi... Lá vai aqui à minha frente. Portanto, para mim, um livro de capa dura, acho que é razoável entre os 20 e os 25€. Um large paperback, ou seja, os livros publicados em Portugal, acho que é razoável entre os 12 e 15€. Mais do que isso, começo a achar que é um abuso. Um livro de bolso, portanto, assim, uma coisa mais pequena como esta, acho que é razoável entre os 8 e 10€. Obviamente que vai depender também da grossura do livro. Então, se estivermos a falar de um livro de mil páginas, é uma coisa. Se estivermos a falar de um livro de 100, é outra. E isso muitas vezes não é refletido no preço dos livros. Em relação aos e-books, eu acho que os e-books estiverem a avalecer à volta de 5€. Não muito mais que isso. Acho que não é razoável um e-book ser com preço igual a um livro físico. 6. Consideras um livro assinado mais valioso e uma primeira edição? Eu não ligo a livros assinados nem a primeiras edições. Uma coisa é gostar muito de um autor ir ouvir uma conversa que ele vai fazer sobre o livro e no final conseguir dar dois dedos de conversa com o autor e ter uma assinatura num livro personalizada. Isso é uma coisa. Ter o livro assinado só por ter o livro assinado não me diz nada. 7. Qual é o teu livro mais valioso, seja com valor sentimental ou mesmo valor? Todos os meus livros têm algum valor sentimental, ou pelo menos a maioria dos meus livros têm um valor sentimental. Mas se formos falar em valor monetário vai ser novamente a história de Terra Média, do History of Middle-earth, porque foi, efetivamente, das coisas mais caras que eu comprei nos últimos tempos. 8. Estás disposto a pagar mais por uma capa ou edição que gostes mais? Depende dos livros, depende dos autores, depende das edições e depende se eu quero mesmo muito aquela capa. Mas, por norma, a minha resposta seria não. Mas há aqueles livros que eu quero mesmo meter, mas são raros, felizmente. 9. Quais as características físicas que tornam um livro de boa qualidade? Para mim há uma coisa tão simples como o toque da capa. Eu, pessoalmente, gosto de capas matte. Aguento isto, assim, mais coisas, porque eu sei que isto é resistente. Portanto, estas capas que têm, esta também têm. Isto é eliminado, ou seja, tem uma pequena folha de plástico por cima que é posta à quente e que faz com que o livro seja mais resistente. Portanto, esta tem brilho e esta é matte. Portanto, qualquer livro que tenha isso é bom. Não quer dizer que eu não goste da textura de livros como, por exemplo, este. Este livro não tem nenhuma dessas, ou não tem laminação. E eu adoro esta textura do livro, porque é a textura do papel. Mas isto, a longo prazo, tem um problema de não ser tão resistente como a laminação a matte ou a laminação com brilho. Depois, uma coisa que para mim é extremamente importante é o papel por dentro. Eu gosto de papel como este, que é papel que tem uma certa textura. Para mim é o mais agradável para tocar. E que não seja completamente branco. Este papel parece quase tipo de papel reciclado. Porque branco com luz, e eu normalmente tento dizer o máximo de luz possível para ler, o branco torna-se cansativo para ler. Portanto, eu gosto mais deste género de livro. Também uma das razões de gostar muito dos livros em inglês é que isto é mais agradável do que alguns livros com páginas muito brancas, que existem em português. E gosto que as letras, este por acaso está bom, as letras estejam com um tamanho de acordo com a página. Portanto, este livro é mais pequeno, pode ter uma letra pequena mas a letra está de acordo com a página. Portanto, este, por exemplo, acho que já está um pouco pequena para a página. Portanto, tem margens muito grandes. Não é mau, mas pode estar mais aproveitado em termos de espaço. Isto é uma opinião. Já este, por exemplo, é um livro de bolo, mas a letra é perfeita para o tamanho do livro. Isto é algo que é extremamente importante para ver uma leitura mais fluida. 10. Se a calhar se eu optaria que coisas relacionadas com livros farias com o dinheiro? Eu continuaria a construir a minha biblioteca pessoal. Se calhar iria continuar a comprar livros em segunda mão, mas provavelmente que se houvesse assim algum livro novo, alguma edição muito especial que eu quisesse, não tinha que pensar duas vezes em comprá-la. Portanto, provavelmente iria criar um espaço só mesmo para os livros, sem estar preocupada e se os livros crescerem tanto que eu preciso de comprar bastantes. Não havia problema. Tinha que bater por bastantes nas paredes. Enfim, basicamente era isso que eu faria. Existe também uma pergunta bónus que diz, dá-nos uma imagem, uma imagem mesmo, ou uma imagem mental, da tua biblioteca de sonho. A minha biblioteca de sonho para já tem imensa luz natural, pelo menos 3 ou 4 janelas, ou de cima a baixo, ou com janelas grandes, ou com portas... whatever, não interessa. Mas pronto, janelas grandes, o que é péssimo para os livros, porque os livros vão apanhar imenso sol, mas eu gosto de luz. Ter um sofá, um bom cadeirão para estar sentada horas a ler. E depois, livros a forrar as paredes todas. E estantes a forrar com as paredes todas. Estantes não precisam de ser nada especial, podem ser só um passo de madeira preso na parede, desde que não abalem com o peso. Eu sou uma moça muito simples. Eu quero ter espaço para arrumar os livros. Ah, e de preferência, se eu quisesse pôr os livros todos na primeira fila, porque dupla fila de livros é sempre mau. Mau no sentido de... e onde é que estão os livros? Não me faça mais pálida ideia. Normalmente faço, porque também não tenho assim. Quer dizer, tenho muitos livros, mas ainda não chegou ao ponto de eu não saber onde é que eles estão. A maioria deles. Há exceções, obviamente. Eu achei esta tag muito interessante e por isso mesmo quis fazê-la. Vou marcar a Dora. Gostava de ver a resposta dela a algumas destas perguntas. Vou marcar a Bárbara, no canal Delicada como Elefante, porque eu acho que as respostas dela também vão ser interessantes. E vou só marcar estas duas pessoas, elas depois que marquem mais pessoas. Se acharam esta tag é interessante também, podem se considerar tagados. E até ao próximo vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.